Muita gente que eu conheço tem preconceitos com filmes de zumbi. Eu juro que eu não consigo entender por quê. Filme de zumbi pode ser apavorante, filme de zumbi pode ser incrivelmente cômico e raramente eu vejo um filme ruim de zumbi. Não tanto por causa dos zumbis que são sempre aquela coisa, quer dizer, antes eles eram vagarosos, hoje em dia eles são super rápidos, super famintos, não é? Mas é que o zumbi é sempre um excelente pretexto para se fazer algum tipo de comentário social. Pode ser o maior escracho, como em Todo Mundo Quase Morto, aquele filme em inglês, em que o sujeito acordava de manhã e demorava a notar que Londres estava tomada por zumbis. O que ele achava que estava todo mundo naquela bebedeira típica, aquela ressaca do domingo de manhã em Londres. Não parecia nada diferente para ele. E pode ser um escracho também como em Zumbilandia, que é sem trocadilho delicioso. Em Zumbilandia, a gente toma contato com um dos poucos sobreviventes de uma epidemia de zumbis que começou com um hambúrguer contaminado. A gente vai conhecê-lo só pelo nome da cidade para qual ele quer ir, Columbus, e ele é interpretado pelo Jesse Eisenberg, que foi de Alula e a Baleia, e é um jovem Woody Allen. É um ator novo, muito bom, e que tem aquele dom para expressar a neurose, aquelas fobias, aquele jeito estranho de ser e, ao mesmo tempo, doce. Bom, basicamente, Columbus sobrevive porque ele nunca teve muito contato com os seres humanos, mesmo quando eles ainda eram humanos. Então, ele está acostumado a viver sozinho, nunca teve namorada, os pais dele também são completamente neuróticos, ele não vê eles há um tempão, e ele é germófobo, tem paranoia de tudo. Então, está aí, um sujeito super preparado para viver em um ambiente cheio de riscos, humanos, como o do mundo transformado numa zumbilândia. A uma certa altura, ele encontra um personagem que é clássico do filme de zumbi, que é o sujeito que atira para todos os lados, adora matar zumbis, que é o Tallahasse, interpretado pelo Woody Harrelson. E duas meninas, uma da idade dele, a Emma Stone, que foi de Superbad, e a outra, a Abigail Breslin, que faz a irmã mais nova dela. As duas são impossíveis. Sobrevivência é com elas. Por uma série de circunstâncias, em outro desdobramento clássico do filme de zumbi, esses quatro personagens vão começar a andar juntos para lá e para cá. A uma certa altura, vão encontrar o Bill Murray, em versão zumbi, vão matar muitos zumbis, vão correr demais zumbis ainda, e vão passar o filme todo tentando satisfazer uma obsessão do Tallahassee, Woody Harrelson, que é comer um Twinkie. Um Twinkie é uma espécie de Zumbia Maria, aquele bolinho sem graça de supermercado. O que faz do Zumbilandia tão divertido é, primeiro, que ele é muito inventivo visualmente, segundo, que ele é muito escrachado. Como personagem dele, ele é um filme cheio de paranoias, mas também muito terno, por incrível que pareça, usar terno em um filme de zumbi. Mas, principalmente, essa é a ambição dele, é ser uma comédia, é ser uma paródia de filmes de zumbi muito legal, e nada além disso. Mas, isso que ele quer fazer, ele se empenha em fazer da melhor maneira possível. Fez o maior sucesso, e é provável que tenha uma continuação, que, por mim, já está na minha agenda. Assim que sair, eu vou ver. Zumbi-Land.